Nós temos o feriado, 7 de setembro, e com isso no dia 8 é ponto facultativo. Então, os serviços essenciais permanecerão. A saúde permanecerá, a coleta de lixo permanecerá, e claro, os demais órgãos que há necessidade. Então, tem os plantonistas, como o setor de tributos, a gente tem um plantonista que fica para, em caso de emergência, atender a população.